Legenda Adriana Zanotto Ah, como se aqui para um Kiki Boogie? Um corto no te praga. Mas você tem certeza de outras mãos que você pode falar? Eu não sei. Olha, aqui tem muitas mãos que você vai ver hoje e que você quer dizer. Então, você fala para todos os mãos. Olá, mãos! Mas, você tem uma boa, como você quer dizer, você quer dizer com a minha irmã? Eu vou falar com vocês, eu vou falar com vocês, mas... Muitos, vocês estão acontecendo com a escola? Isso é um filho que estava lento com mim! Isso aconteceu com vocês? Sim, mas... Eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês, que alguém estava lento com eles. Isso não é lento, não? Não, isso não é lento. Eu vou falar com vocês que ele estava lento com vocês? Mas... Ele está me respondendo! Eu tenho dois olhos, mas não a mão de mão! Não é que isso não se transforma! Você é um perfecto, como você é! Isso foi um passado que eu lento. Mas eu tenho uma boa plana, eu estou e dito... Mas isso é muito grande para o corpo, mas ele é um músculo... Ele é um músculo? Ele é um músculo. Ele é um músculo. Ele é um músculo, ele é um músculo e um músculo. Ele é um músculo e os os fés. Não! Não, 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 não. Nós estamos não sexuais. Nós não solemos viver conosco. Nós não somos mais flexuais a força com vocês? Não? Nós não somos mais inteligentes. Não é isso aí que nós temos de mim? Não, não, não! Eu posso ler uma versia sobre a Bíblia? Que diz que eu não vou ler? Eu posso ler isso? Isso é em Romeine 12. Eu já sabia que Romeine... Romeine era aquela que era soldado. Não! Sim, eram os soldados de Romeine. Sim, e eles eram de corajos. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Em Romeine, aqui é o livro de Romeine. E lá estão em 12, vers 17, você não precisa de ninguém para o dinheiro. Não é isso aí, irmão, você não precisa de dinheiro para o dinheiro. Não, não precisamos para o dinheiro para o dinheiro. Não, não é isso aí, você não precisa para o dinheiro para o dinheiro. Agora, você não precisa de dinheiro para o dinheiro. Vem aqui, o Gerky, você conhece essa família? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, você pode falar com o Gertrude R. E para ele dizer que não é bom para um dos pais de seus pais para o que se espotre. E então, aqui há uma versinha de România para você para dar uma hora para você e isso é em versículo 21. E isso diz Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, eu acho que você tem um amigo para o Gertrude R. E para ele dizer que é um exemplo de como os pais pais de seus pais eles vão ter. Você vai não ficar, você vai não não ficar, você vai vir um amigo para ele ser um amigo. Ou talvez ele seja um amigo ou seja um amigo que você vai vir um amigo ou seja um amigo. Então, ele ainda não tem um amigo. E isso é um amigo para você. Então, se você tem um exemplo e um amigo e um amigo. Um amigo para o Gertrude R. Isso é um plano. E nós temos um amigo que ele diz que Deus diz que ele diz que ele tem um amigo que ele tem um amigo. É um amigo. Então, ele diz que ele tem um exemplo. Ele diz ele, como Abba-Vader, seu kinder devem obter. Ah, meu irmão, eu acho que você tem que Eu acho que eu não consegui, porque eu não consegui, porque eu não consegui, não consegui. Por favor, meu irmão, Lili. Vamos, 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 Abba-Vader, muito obrigado que você nos meus irmãos nos deuses. Abba-Vader, ajuda-nos para que nós nos irmãos que nós não podemos sempre mais falar, que nós não podemos Amém. Ons dankie, dankie vir Bogie en ons vraar dat hy sy hart sal vast al woeie hartseer is so dat hy nie meer hartseer sal wees en dat hy net as goeie vriend vir Gerkie Erkie sal wees. Ons bid het in Yeshua sy naam. Amém. Amém. Awesome Bogie. Kan jy nou a goeie moeie vir Gerkie Erkie wees? Ek kan, Lili. Dis goeie nie. Boa noite! Até a próxima! Tchau, tchau! E se você tem um número de Ramkiki, dê-me o que eu soco, por favor! Ouça o Ramkiki, tchau!